E aí pessoal do canal, tudo bom? Aderinho é o Jornalho, trazendo pra vocês hoje mais uma Unbox. Olha que belezinha que eu recebi. Vocês já vinham me pedindo aí no canal, nos comentários, ó, há muito tempo. Mi Box, Mi Box não, Mi Band 5. A pulseirinha aí que todos amam e que muitos vêm me pedindo, vai ter fabricação de watch faces, né? De telinhas para ela, pra você fazer telinhas personalizadas na nossa Mi Band 5, certo pessoal? Mas antes de eu abrir essa belezinha, eu quero que você se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe seu comentário, deixe seu joinha também que é muito importante, o joinha é muito importante aí pra incentivar o canal aí cada vez mais trazer esse tipo de conteúdo, certo? Lembrando, teve dúvida, quer tirar alguma dúvida aqui sobre este produto? Meu, pode deixar aí nos comentários, geralmente respondo, leva uma horinha, duas horinhas, eu tô respondendo, tô quase sempre com o celular, aparecem os comentários que vocês fazem no meu celular, eu já vou respondendo na hora, certo? Sem mais delongas, vamos abrir, óbvio que eu já abri, né, antes, porque eu tenho que carregar, porque ela vem descarregada, certo? Mas eu coloquei no lugar pra vocês verem, bonitinha, olha que legal. Ela vem assim, embaladinha, nesse saquinho, um saquinho veludado. Aqui em cima vem o carregadorzinho dela, da Mi Band, e aqui dentro, ó, nesse outro compartimento, a gente tem o manualzinho dele, o manualzinho do reloginho, certo? Ele tem o manual em português, ó lá, manual de usuário, de usuário de Mi Band, Smart Band 5. Página 15, é o manual em português, mas não vai precisar do manual, porque o funcionamento dela é muito simples, certo? Deixa eu guardar aqui no cantinho, bonitinho. Vamos abrir o primeiro carregador. Esse carregador, ele tem uma diferença com o 4, o 4 você tem que destacar da sua, da pulseira o relógio, pra poder carregar. Nessa, na Mi Band 5, você pode carregar diretamente no relógio. Mas ela veio com essa aqui, ó, olha que legal. É um carregador que ele é magnético. Eu já vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu deixar ele, ele bonitinho aqui pro vídeo. Deixa eu abrir o abertinho aqui. Vou abrir a Mi Band. A Mi Band aqui, quem tem a Mi Band 4, não vai sentir tanta diferença. Eu achei o tamanho muito parecido à Mi Band, tanto a caixa do relógio quanto a pulseira. A pulseira, na verdade, é um silicone mais mole. É um silicone mais agradável de utilizar do que o da Mi Band 4. Atrás é a mesma coisa. Só a saliência que ficou um pouquinho menos, essa saliência que registra a nossa pulsação, ela ficou mais leve, né, mas menos acentuada. E ela não solta mais um feixe, um laser verde que tinha na Mi Band 4. Nesse ponto de carregamento, então, eu posso carregar. Então, eu venho aqui, ó, tenho os dois pininhos e pronto. Ele grudou aqui, tá carregando já. Só colocar lá no USB. Qual que é a diferença principal da Mi Band 5 pra Mi Band 4? Ela tem algumas funcionalidades extras. Primeiro, eu já consigo ter ela em português. Não no momento da configuração, porém, quando está no aplicativo, você pode mudar. Basta colocar a opção modificar para o mesmo idioma do aparelho, né, do celular ou do smartphone. Depende, cada aparelho aparece de uma forma diferente, mas você clicou ali, ela vai atualizar e ela vai ficar em português, certo? A Mi Band 5, ela consegue contar. Ela tem mais exercícios. Então, ela tem... São 11 exercícios. Deixa eu confirmar aqui na caixinha. Ela fala que são múltiplas opções de exercícios. Ela tem um carregador magnético, ela tem uma bateria de vida que é, segundo o fabricante, são 14 dias sem carregar. São duas semanas sem carregar. Ele consegue, legal, isso aqui é pra mulher, ele consegue fazer o ciclo menstrual. Ele consegue recordar, né, ele consegue registrar o ciclo menstrual. Ele vai ter um registro de monitoramento de estresse. Estresse e controle da raiva. E muito legal, ele tem um controle que você pode fazer, vamos supor, se você está estressado. Deixa eu ver se dá pra vocês verem bem. Vou colocar bem perto aqui, ó. Tá, apagou. Exercício, aí tem o tempo, que nem tinha na Mi Band 4. Lembretes. Agora eu consigo ver os lembretes na tela do relógio, né, não precisa na tela do aplicativo. E eu tenho aqui, ó, esse respiração. Então eu estou estressado, eu bato aqui no respiração. Olha lá. E aí ele vai falar o exercício de respiração. De dar um... ok aqui. E aí ele vai falando, olha, respire, conforme a bolinha e ela vai vibrando e tudo mais, pra você aumentar a sua calma. Depois você tem o nível de estresse, que você pode verificar o seu nível de estresse. Você pode também ver as notificações, como sempre. Você tem o batimento cardíaco, como já tinha. Você tem esse pai. Esse pai, ele vai monitorando calorias, exercícios que você faz no dia a dia, o estresse, e cruza todas as informações. Porém, se você utilizar ele, a bateria dura... cai pela metade a duração da bateria. Então, ao invés de ser 14 dias de bateria, você vai ter só 7 dias. Deixa eu voltar lá pro pai. Pá, pá, pá. Cadê o pai? Pá. Não, não quero, pai. O próximo é o estado. O estado é legal, porque ele vai informar quanto você já andou no dia, o que você fez e tudo mais. E aí, volta pro relógio. Puxando para a direita, ele vai aparecer as notificações. Deu uma notificaçãozinha aqui e tudo mais. Voltando pro relógio, puxou para a esquerda, ele vai mostrar o tempo. Pô, se o celular estiver tocando alguma música no Spotify ou algo do gênero, ao puxar para a direita, ele vai aparecer o controle de música e não o tempo. E uma outra coisa, uma função que eu queria muito na Mi Band 4, mas veio na Mi Band 5. Quando você clica em mais, ele vai ter o não incomodar, vai ter as músicas, vai ter os controles igual tem na Mi Band 4. Porém, ele tem essa função, ó, câmera. É que agora o celular está gravando, né? Então, ele não vai deixar utilizar. Mas eu posso acionar a câmera do meu celular através do relógio. O que é muito bom, porque a Mi Band tem um Bluetooth muito bom. Então, você pode colocar o celular de longe e tranquilamente acionar pela sua Mi Band a câmera do seu celular, fazer uma gravação, uma foto ou algo do gênero. Eu achei maravilhosa essa função, maravilhosa essa função. Tem cronômetro, temporizador, localizar a mesma coisinha que tinha lá na Mi Band 4. E essas foram as diferenças. E a melhor diferença de todas também é o seguinte, eles voltaram na Mi Band 5 com a Watch Face animada. Coisa que eles tinham retirado na Watch Face, na Watch Face não, na Mi Band 4. Eles retiraram na Mi Band 4 e voltaram na Mi Band 5. Fora isso, eu posso editar essa tela, essa tela do relógio, diretamente no relógio. Então, eu posso segurar em algum ponto. Olha lá. E aí, ele permite que eu faça algumas edições. Por exemplo, eu posso colocar aqui em cima o batimento cardíaco, aqui embaixo. Posso colocar os passos. No caso aqui, eu deixei o tempo e os passos. E assim por diante. Certo, pessoal? É um aparelho aí muito bom. Eu vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser comprar. Eu paguei R$200,00 nele. Não paguei caro. Foi um preço muito bom pro produto. E recomendo, gente. Mi Band, eu sempre recomendo. E pra quem quer fazer depois Watch Faces da Mi Band 5, vai ter tutorial aí no canal. Só acompanhar. Beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Quem não é inscrito, se inscreva-se. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu vou responder o mais rápido possível. E vou ficando por aí. Obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho